Os contribuintes que declararam o imposto de renda este ano já podem saber se caíram na malha fina ou se as declarações apresentaram pendências ou inconsistências. Já está liberada a consulta ao extrato deste ano. O contribuinte que identificar algum erro ou pendência pode mandar uma declaração retificadora com a correção para não cair na malha fina. Quem enviar uma nova declaração com as informações corretas fica com a declaração liberada. Para ter acesso ao extrato, o contribuinte deve acessar o ECAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, na página da Receita Federal na internet, em www.receita.fazenda.gov.br.